Sai da escola agora e a gente tá indo no evento da Ninka, mas antes eu tenho que trocar de roupa. Dei pesada, beleza? Meu nome é Natan e tamo trazendo outro vídeo aqui no canal. A gente tá comendo num post aqui que é pertinho do evento. Ela é uma youtuber holandesa que fez sucesso aqui no Brasil, basicamente explodiu aqui. Já chegamos aqui no lugar, tá escrito Nienk, mas parece Ninka e tá cheio de galera, tô mal envergonhada. Elas deram pro evento até fizeram um cartaz, ó. O que você acha da Ninka? Ela é maravilhosa. Muito fofa. Ela tá fazendo um monte de react agora de música brasileira, de funk, e parece que ela tá virou fã do Plobby Vittar agora. Acho que daqui a pouco vai começar. Eu sou o pessoal do Plobby Vittar. Eu sou o pessoal do Plobby Vittar. E hoje é o vídeo mais sobre o pessoal do Plobby Vittar. É a chamada Estela Maquil. O meu Deus. Essa é a primeira bebida que eu nunca vi em minha vida. Olá, eu comecei em 2012 e eu olhei no YouTube antes disso, então eu assisti vídeos por dois anos antes disso, então eu meio que vi como as pessoas editam, e o meu pai usou download os programas ilegais. Eu tive uma conexão com as pessoas, como eles enviam o seu amor e a infecção, e foi melhor do que em qualquer outro país. Ela faria disso, porque se ela explodir no Brasil, ela explodir em outros lugares, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, e ela foi buscando até entender que a nossa audiência tinha uma conexão diferente com ela. Assim como ela ama o Brasil, tem os comentários, interagem com as pessoas, então eles têm uma boa relação, assim como ela tem com os brasileiros também. Acabou o evento, a gente tirou uma foto com ela, e a gente está saindo agora. Eu achei bem legal, ela deixou responder várias perguntas, e ela é bem atenciosa com os fãs. Uma coisa que eu achei interessante é que quando ela criou o canal, ela estava nas férias, e ela disse que ela fazia dois vídeos por dia, assim, porque ela estava nas férias e não tinha muita coisa que fazer, e daí ela fazia mais por diversão, assim. E uma coisa também que eu não sabia é que ela quase apagou o canal dela no começo, porque ela ficava com vergonha das outras pessoas do colégio dela, da escola, sei lá, falarem mal dela, essas coisas. Ela falou que uma das coisas que ela percebeu é que aqui no Brasil, tipo aqui em Curitiba, no Brasil também ao todo, que ela acha que a gente coloca farofa em tudo, e que ela adorou farofa. Tinha um cara lá que o nome dele era Ricardinho, e ele era meio que dono da assessoria, que cuida do canal dela e de vários outros canais, e ele também falou que se você quer criar um canal, ou estar começando nesse ramo, é bom você focar bem certinho no que você quer no seu conteúdo, e tentar fazer diferencial de outras pessoas, porque tem muita gente tentando fazer o mesmo conteúdo que os outros. Esse vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, e não deixe de apertar no sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima e fui! Tchau, tchau!